Vamo lá! Uuuuuuuu! Ai! Sai! Sai! Vem cá! Toma! Ai já ó! Volta a pena a bundinha! Eu peguei a porta! Esse já foi! Um já foi já! Uhuuuuuuu! Toma! 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 Uuuu! Nossa senhora! Que que foi isso? Ai sim! Que violência! Chuta ele! Chuta! Uh! Vem cá me da um bicho! Ai meu deus do céu! Ai! Toma! Toma! Calma! Calma! Ai! Vou jogar os dois ao mesmo tempo! Pera aí! Eu vou pegar esse e jogar os dois! Nossa! Esse não deu! Oh! Uuuu! Vai de novo! De novo! Ai meu deus! Qual é a nossa meta? Chegar no 10! 10? Uhum! Vem cá vem! Meu amor! Vem cá! É minha! Sai! Ninguém tasca! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vamo fazer amor! Vem cá! Vamo fazer amor! Acho que eu tô morta lá dentro! Vem cá! Vem cá! Solta! Solta! É minha! Solta! Vagabundo! É meu! Solta! É meu! Meu! Vai! Não! É meu! É meu! Sai! Eu agarrei minha nuca! Nossa! Agora vai! Vagabundo! Sai! 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 Me ajuda! Tá me batendo! Nossa! Ai! Vai! 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 Aqui! Tá vivo! Toma vagabundo! E eu morri também! Você me bateu! Vai! Mais um! Vai! 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 Ai, meu Deus do céu! Sai! Ai, eu morri! É, acordei. Vai, vai, vai. Vai, agora a gente pega um aqui. Pega o outro aqui. E vai e joga. A gente jogou. Vai chutando. Ai! Agora joga... Nossa, como assim? Hum! Tomou o lockout, mano. Ai, sai daqui. Pega e vai embora. Vem cá, vem. Me dá um abraço. Vem cá. Hum, meu amor. Vem cá! Vai, você! Vai! Vai na frente! Me defende! Bate neles! Bate neles! Bate! Bate nele! Uh! Isso que é mulher, galera! Pega a outra aqui. Por que ele agarrou minha própria nuca? Que isso? Deixa eu te falar, viu? Tem que fazer tudo sozinho aqui. Meu boneco tá agarrado no chão. Ele tá rebolando, ó. Rebolei, chum, chum. Rebolei, chum, chum. Pega. Sai! Toma! Deixa aqui, ó. Uh! Eu tenho! Vai, bate! Uh! Eu tô em cima dele! Calma! Eu tô montado em cima dele! Calma! Como já foi? Ih, seu boné! Seu boné! Pega seu boné! Pega seu boné! Peraí, deixa eu pegar seu boné! Peguei o boné! Deixa eu pegar seu boné! Calma! Vou fazer na limpa aqui! Amor, eu não consigo pegar seu boné! Ai, eu vou cair! Peraí que eu vou te buscar! Pega! 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 Peraí! Agora você chuta! Vai, chuta! Vai, chuta! Vai! Bate, bate! Uh! Eu morri! Sai! Me larga! Eu quero continuar batendo nele! Vagabundo! 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 Agora você vai ver que é bom pra tosse! Hahaha! Não! Não caem! Não! Hahaha! Oh! Oh! Sou muito forte! Olha o exercício! Um! Dois! Três! Uh! Hahaha! Vem cá, meu amor! Vem cá! Que sobe! Eu defendo você! Ih! Tá apanhando, hein! Vai! Pega! Peguei! De novo! Peguei os dois! Vai! Chuta ele! Hahaha! Ae! Já tamo no três já! Não! Não bate em mim não! Será que esse daqui vai acordar! Acordou! Cuidado! Ai! Hahaha! Vai! Sai! Ae! Level 5 já! Ai! Level 5! Se queimar a gente matar tudo aqui dentro, tem que levar tudo pra fora depois! Tô levando um já! Pronto! Peguei dois, hein! Vai! Pega aí! Ai! Acordou! Cuidado! Ai! Mais um! Tem mais um aqui! Porrada! Ae! Beleza! Ai! Acordou! Cuidado! Enquanto você vai jogando eu vou batendo neles! Vai! Tá tão difícil jogar! Pera aí! Pega! E joga! Aí a gente dá um chutinho! Ui! Ó! Se você cair eu te seguro, hein! Hahaha! Olha! Boa essa tática, hein! Vai! Uh! Nossa! Quanto boneco! Ai! Acho que eu morri lá dentro! Sai! Pegar um! Peguei um! Pegar outro! Ó! Dois de uma vez, hein! Ai! Ele me matou, amor! Sai! Não! Uh! Sai, vagabundo! Hahaha! Antes de pegar você tem que dar uns tapas assim, ó! Dá uns tapas nele! Morre mais, ó! Ó! Vai, vagabundo! Pera! Deixa eu segurar você! Hahaha! Chuta! Hahaha! Vai! Ai, meu Deus do céu! Vai! 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 Você tá tremendo na porta, hein! Sei lá o que aconteceu! Ai! Tô me agarrando aqui! Ai, meu Deus! Pera aí! Ih! Tem mais um acordado! Cuidado! Ih! Acordou mais um! Caramba! Pega! Pega aqui! Pera! Ai! Tá acordado! Vagabundo! Sai! Que isso! Que isso! Que isso! Ae! Oito! Uuuu! Uuuu! Ai, meu Deus! Tomou no oito! Toma! Toma! Ai! Pera aí! Eu tô seguindo na porta! Ae! Conseguimos! Vai! Agora a gente faz a limpa! Pega um! Não! Eu não! Vai me jogar no chão! Lá embaixo! Vou levar já dois de uma vez aqui, ó! Ai! Cuidado! Cuidado! Ai! Vai jogando que eu vou batendo neles! Cuidado, hein! Pra não cair! Ai! Meu Deus! Pega! Uh! Tô pegando a prática! Tô pegando a prática! Ai! 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 Não! Ai! Não acredito! E agora? Vai você agora! Ai! Meu Deus! Tenho toda a fé em você, patroa! Vai! Meu Deus! O que tá acontecendo? Suruba! Vai! Vai! Ai! Estão brigando pra quem te carrega primeiro! Vai! Sai! Vai! Tá todo mundo acordando! Ai meu Deus! Vai patroa! Bate neles! Bate! Ai! Me pegaram! Me pegaram! Peraí! Vai! Vai! Ai meu Deus! Tô estuprando! Tô estuprando! Tô estuprando! Não! Não! Ah! Vem na hora! Não! 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 Ah! Não! Quase galera! Tô comemorando! Filha da puta! Filha da mãe! Galera! Então esse foi isso aí! Esse foi o Gang Beast! Se você curtiu! Não esquece! Deixa seu like aí! Se você for novo! Se inscreva no canal! E segue a gente nas redes sociais! Se você estiver curtindo mesmo! E quiser mais vídeos como esse! Com a patroa! Deixa seu like! Deixa nos comentários aí! Com a hashtag! Salve patroa! Vamos fludar esses comentários aí! Com salve patroa! Que a gente vai trazer mais vídeos com ela! Beleza! Então muito obrigado pela presença de todos vocês! Eu vou ficando por aqui! É nóis! Valeu! Boa!